Ensinar todo mundo a fazer o ring test para tudo deveria ser ensinado nas escolas, nas creches, crianças desde pequenininhas, um amiguinho fazer com o outro para poder detectar aquilo que vai dar energia para a pessoa, aquilo que vai roubar. Gosto também de explicar para as pessoas o ring test de uma maneira lúdica, lembrar que a nossa célula tem um potencial voltaico de menos 60 milivolts, não é assim que o senhor dá a acupuntura, e ele tem que essa corrente elétrica passar aqui pela nossa medula e se manter até o outro lado. Se aquilo que a gente coloca na palma da mão vai ajudar essa impedância, vai ser um bom condutor, se aquilo lá for mais orgânico, o que acontece? Eu fico mais forte. Se aquilo tiver mais metal, pode funcionar naquele momento como uma resistência elétrica de chuveiro, um colete de chumbo, na hora que eu estou fazendo o raio-x, vai funcionar mais. Aí essa voltagem vai se perdendo aqui e eu não consigo manter minha força muscular, aí eu fico mais fraca. Então, é a cientificação do ring test. Acho que é interessante a gente falar disso, né, para as pessoas não acharem que é charlatanismo, que é, né, na verdade, o que o senhor falou, o que mais você consegue sentir, ver e na sua vida, na sua prática diária, cientificar. Quando a gente vai testar por o ring test, na verdade, a gente está mensurando aquilo que vai encher o nosso copo sem transbordar, né? Exatamente. A partir do momento que transborda, faz mal. Falta faz mal, excesso faz mal. Então, o ring test, ele vai dar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, aquele momento que você está precisando para encher seu copo, para você poder ter a quantidade de energia do seu corpo, para poder bater seu coração, respirar seu pulmão, seu eletroencefalograma funcionar, seu eletrocardiograma funcionar, e você conseguir manter uma temperatura de 36 graus e meio. Eu gosto de falar desse jeito, porque aí todo mundo entende, né, doutor Baldano? Imagina que a gente é um pote que tem que ter uma quantidade de calor, que é energia, nada se cria, tudo se transforma, energia térmica, energia elétrica, energia cinética, né, energia auditiva, motora, tudo, nada se cria, tudo se transforma. E o nosso pote tem que ter a 36 graus e meio, da ponta da cabeça à ponta do pé. Só que, às vezes, a gente não come direito, não dorme direito, não toma sol, né, fica no ar emocionado, respira. Só de respirar, você tá perdendo o oxigênio, tá perdendo o gás, tá trocando oxigênio por gás carbônico, tá perdendo elétrons, né, você tá, seu potinho de energia vai fazendo assim, né, igual aquela bateria lá no celular, né? Aí, você pode usar várias formas, várias formas de dar energia. Agulhamento do doutor Baldano, cada vez que ele coloca uma agulha lá, ele faz... Hoje eu fui fazer um pouquinho de transporte, né, fiz 15 minutos, colocou no final assim, o seu exercício abasteceu 12 lâmpadas por 15 minutos. Ué, atividade física, eu deixei 12 lâmpadas ficarem às cestas por 15 minutos, energia, energia elétrica. Então, eu posso ser agulhamento, atividade física, fitoterapia, chazinho, homeopatia, que é a frequência, alopatia, né, equipamentos que fazem uma plataforma vibratória, eletrochoque, usava muito, né, corrente lussa, né, corrente lussa, né, ultrassom, não se usa o ultrassom pra fazer as células se movimentarem, chacoalhar, às vezes o paciente se machuca na fisioterapia e aí a molécula tá lá, mas ela tá sentindo dor por quê? Porque ela não tá chacoalhando, você vai lá, faz ultrassom, o ultrassom faz a molécula chacoalhar. Então, quem não acredita, doutor Baldano, em biofísica, não pode acreditar em eletrochoque, em estimulação elétrica, a parte da corrente russa, é, ultrassom, né, isso é tudo física, é tratamento físico. Então, a fisioterapia forno, forno não existe, não é? Nada disso existe, não é verdade, doutor Baldano? Quando a gente faz a acupuntura, aí nós abrimos com dois pontos e fechamos com dois pontos. Entre esses dois pontos de abertura e fechamento, coloca outros pontos. O que eu gosto de dizer é que a gente estabelece um circuito eletrônico. São duas coisas que eu gosto na área da acupuntura, que a gente fala que tem um circuito eletrônico e tem um quadro. A gente praticamente desenha um quadro quando a gente tá escolhendo os pontos de acupuntura pra poder fazer um tratamento. E o origem, Tess, outro dia você me fez lembrar, eu fui no supermercado e eu queria saber se um determinado tipo de arroz eu podia consumir. Aí eu pedi pra moça que trabalha no mercado, eu fiz o teste, eu falei, abre aqui pra mim. Como? Aí eu ensinei ela como abrir, ela ficou me olhando e ela fazia força pra olhar, eu punho a mão no arroz, punho a mão no outro arroz. E aí eu comecei a fazer o... E ela começando a puxar lá pra eu ver o que era mais adequado pra mim ou não. Ela não acreditou no termo de sétimo, ela não acreditou, ela falou, o que é isso? Aí eu comecei a fazer uns testes com ela. Qualquer pessoa que você faz um teste, o origem teste, ele é evidente. Pode começar com nome, com sabor de alimento, com tipo de substância que você pode consumir ou não. E o positivo disso tudo, doutora Lizete, é que o origem teste é reconhecido pelos conselhos médicos, pela própria medicina, como algo que realmente funciona. científico, agora ele é científico, né? Agora quem sabe as outras ferramentas, né? A gente tem duas, né, doutor Baldan, que a gente pode falar abertamente que são científicas. As outras ainda são esotéricas. Tudo que estão perguntando aí funciona, só que é igual a acupuntura até 1995. Esoterismo, né, doutor Baldan? Esoterismo, tudo isso que você está perguntando, né, que funciona, funciona. Cada um tem uma habilidade. Por exemplo, em casa, o meu mais novo gosta de usar o origem teste, o mais velho gosta de usar o origem teste. Cada um vai usar, tem gente que gosta de usar dinamômetro, cada um vai decidir. Tem gente que gosta de usar aparelho, cada um escolhe, né, da mesma coisa. O próprio pendule vai medir se está sentido de rotação anti-horário ou horário. O nosso mundo tem que estar sentido anti-horário. Os nossos elétrons são levógenos, né? Eles giram da direita para a esquerda. Então, quando eu estou testando uma coisa com pendule, eu tenho que ver se aqueles elétrons daquela coisa estão girando no mesmo sentido de rotação e translação do planeta, né? E aí, entrar em ressonância com o universo, comigo, com o nosso corpo. Eu brinco, doutor Baldan, que nosso corpo funciona como se fosse uma máquina de lavar roupa, centrifugando, né? Porque a gente tem milhões e milhões de elétrons e nossos elétrons ficam girando assim, né? Da direita para a esquerda. E aí, tudo que a gente vai jogar no nosso corpo tem que estar girando no mesmo sentido, da direita para a esquerda, no mesmo sentido de rotação e translação da Terra. Aí, eu vou pegar, por exemplo, o meu cafezinho. Aí, se eu pego a minha colherzinha e giro da direita para a esquerda, e eu tomar o mesmo café, esse café, além de me dar molécula, vai fazer com que os meus elétrons também girem mais. Porque a gente vai respirando, né, doutor Baldan, a nossa máquina de lavar vai ficando fraquinha. Aí, a gente precisa jogar coisas que girem no mesmo sentido. Agora, eu pego o meu mesmo café, igualzinho o meu café, só que em vez de girar da direita para a esquerda, que é o mesmo sentido do universo, é só o universo, né, doutor Baldan, que gira da direita para a esquerda. Aí, eu quero tomar um café que eu girei da esquerda para a direita. É igual eu jogar um balde de água no sentido inverso dentro da máquina de lavar. Pode ter até molécula boa, mas energeticamente vai me tirar a energia, né? Até fiquei com eles na última live, por isso, fazendo uma lição de casa, doutor Baldan, a gente pode falar para eles também. Pegar duas receitas de bolo, idênticas, idênticas, né? Para quem não acredita em origteste, em biofísica, pega as duas receitas de bolo, só que uma você bate da direita para a esquerda, né? A mesma receita, a outra receita você bate da esquerda para a direita, no sentido horário, que é anti-universo. Coloca no mesmo forno para assar, para você ver o que acontece. Um bolo que você fez do sentido correto, ele cresce, fica fofo, fica bonito. E o outro, camurso, fica gosmente, ficou horrível. Então, isso é física. Eu não mudei a molécula do bolo, é a mesma molécula, só que uma, ela vai me dar energia e a outra vai me roubar energia, né? Eu estou tentando falar de um jeito assim, porque muita gente, doutor Baldan, entrou nessa live para questionar realmente, né? Cientifica para mim o ringtest. Tchau, tchau, tchau.